A UTI do Hospital São Rafael, em Rolândia, está com atendimento suspenso. Quase todos os médicos plantonistas pediram demissão por causa do atraso no pagamento dos salários, que chega a seis meses. A comissão interventora que administra o hospital e a prefeitura tentaram reverter o problema para reabrir a unidade. Prestes a fechar as portas, o hospital foi salvo por uma intervenção. Com dívidas que passam dos 15 milhões de reais, uma comissão assumiu a administração do São Rafael em setembro, a fim de garantir o funcionamento e para tentar colocar as contas em dia. No entanto, a diretoria sofreu mais de um golpe. Seis dos oito médicos que atendem na UTI pediram para sair da escala a partir de dezembro. Desde a última quinta-feira, quando recebeu um comunicado prévio do Conselho Regional de Medicina, o hospital não recebe mais pacientes que dependem de UTI. O motivo é o atraso nos honorários médicos. São quase seis meses, totalizando cerca de 400 mil reais. No momento, há apenas um paciente internado aguardando vaga pela central de leitos. A UTI não é gerenciada com os recursos do hospital. As verbas que foram cortadas até então, elas só permitem, neste momento, a manutenção da estrutura física da UTI. Nós não conseguimos hoje fazer o pagamento dos honorários dos médicos. E todos esses valores que foram repassados ao hospital, a administração não pode custear o pagamento dos médicos, tendo em vista que essa verba é vinculada e só a verba do Estado é que faz o pagamento desses médicos plantonistas da UTI. Segundo o município, o problema começou com uma nova metodologia de cálculo por parte do governo do Estado. Com isso, os repasses teriam caído 60% nos últimos seis meses. Com menos dinheiro, a opção foi pela manutenção da UTI e os médicos ficaram sem receber. No hospital, não se fala em fechamento da UTI, mas apenas em suspensão temporária. O município tenta, junto ao governo do Estado, reestabelecer o repasse integral, cerca de 400 mil reais por mês. Ao mesmo tempo, a direção do hospital cobra do Estado um recurso extra prometido, de 200 mil reais mensais. Dinheiro que seria exclusivo para o pagamento de honorários médicos. Hoje existe, tramitando dentro da Secretaria de Saúde, um plano de custeio para honorários médicos, que não seria plano de custeio, seria para verbas para pagar os plantões médicos, de algumas especialidades, dentre elas a UTI.